Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho época de GTA V na nova geração Estou jogando aqui no Xbox One E mano, eu vou falar pra vocês que foram acopladas mais algumas coisas aqui Pra gente poder comprar aqui na loja de Amunation Aquela arma Ray Gun, a qual muitas pessoas fizeram vídeo Eu acho, tá? É um achismo que só dá pra pegar ela no modo offline Assim como aquela arma de choque Por que galera? Porque, o que que acontece? Eu fiz aqui o que mandaram, disseram que tinha que ir no stand de tiro Naquela Amunation que tinha stand de tiro Eu peguei e fui na Amunation que tinha stand de tiro Porém, não rolou Então, mas eu vou mostrar aqui pra vocês algumas novidades Esse é o machado, certo? Que você compra aqui Esse machado eu acabei comprando, é 600 e poucos dólares Aqui também temos o martelo O martelo não tinha, pra quem não tinha edição de colecionador, correto? Então você pode comprar o martelo também Aqui também nós temos essa metranca Que ela tinha sido arrancada Ela foi colocada, mas depois ela acabou sendo arrancada aí Do jogo E uma coisa muito foda que eu vi aqui, ó Pra vocês Como vocês podem acompanhar Cadê? Ué? Olha que bug, velho Quando você olha aqui por cima, galera Tá vendo ali a arminha de choque? Pra comprar? Só que na hora que você clica aqui no menu da compra A arma de choque simplesmente some, velho Olha que bagulho bugado Bugado Furadaço, tá ligado? Furadaço Então o que que acontece? Então nós temos aqui O nosso martelinho de ouro aqui, certo? Aí temos aqui também a calibre .50, tá vendo? Que era uma arma também De edição de colecionador A qual só a galera que tinha edição de colecionador conseguia obtê-la Então são mais algumas novidades aí, certo? O martelo, o machado Que foi acoplado aí na nova geração, certo? E de arma acho que é só isso Ali eu pensei, eu fiquei todo feliz na hora que eu vi a arminha de choque Porém, a arma de choque tá ali Só que quando você clica aqui pra comprar A arma de choque é retirada automaticamente, galera Então vamos lá Vamos dar uma testada no machado aqui Pra que vocês possam acompanhar Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Aqui são blusas Ali são coletes balísticos Tudo que já tinha, sapatos e tal Mas também são coisas que eu acabei nem usando Então vamos lá Vamos colocar aqui ele Opa, e aclariou isso Que é beleza Vamos colocar aqui em primeira pessoa, certo? Vamos aqui Aí agora a gente vai vir aqui, ó Vai colocar no martelinho Ó, o martelo bem feitinho Taco de beijo Uma diferença grotesca, né, velho? É o martelo Como vocês podem ver, ó Uma arma totalmente rústica, certo? Que é feito pra isso Que é um martelo Não precisa ter beleza Beleza E agora nós vamos aqui Colocar o machadinho E aí você pode correr pela cidade Com o machado na mão Como vocês estão vendo ali na sombra Ali, ó Então dá pra dar umas caibradas lindas Cadê? Venha Toma Nossa senhora O barulho é Sensafokenice Ó Ó o barulho do machado Chupa Toma Toma machadada, nego E o machado vai espirrando sangue Pra tudo quanto é lado Não corre não, negão Não corre não Não corre não Que é na orelha Manda na orelha E aqui você consegue, ó Arrebentar na machadada Muito foda Vamos ver se destrói carro Pô, pra destruir carro É o que há, hein, velho Ó Acaba com o carro do maluco Alô, o cara ainda quer vir Levar uma Tá batendo em mim, vem Então toma Então toma Machadada no pé do ouvido É uma arma Like a Trevor Phillips Logicamente, tá ligado É uma arma muito foda Quando o Trevor vai usar isso aqui demais Você tem certeza Mais uma coisa E com isso o Trevor vai ser o maior beneficiado com a parada aqui Que é essa arminha aqui Essa bagaceira desse machado que você pode sair cutucando todo mundo Então é basicamente isso As novidades aí da loja de Amunation Como eu falei, a Ray Gun Creio eu que você só consiga fazendo as medalhas de ouro que tem Mas no modo offline, no modo online Eu acho que não vai ter Toma Então eu já tô trazendo aqui pra vocês E se caso tiver algum macete pra fazer Pode esperar Que o Tio Dato vai trazer aí com certeza Pra vocês aí em primeira mão Então é isso Gostou, deixe seu like Gostou mais ainda, favorite o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Quero mais uma vez agradecer a todos vocês Valeu pelo apoio Pelo companheirismo Tamo junto É nóis Desde já meu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui Tchau 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 Tchau